Bom dia pessoal, vamos começar mais um vlog Hoje é sexta-feira, dia de restaurante E eu vou mostrar pra vocês Tô tendo aula de cálculo Estou tomando café E estou comendo cookies Que eu mesma fiz Logo, logo tô na receita, viu galera Eu acabei de postar o vídeo do meu aniversário No YouTube E já estou indo editar outro Tô postando muito vídeo, galera Acompanha, se inscreva Vou ter uma banha agora que eu estou inteira oleosa E eu vou lavar o cabelo Pra começar a me arrumar pra cervejaria Estou tomada banho E com roupa eu vou trabalhar Daqui a pouco eu pentei meu cabelo Passo maquiagem, daí eu tô 100% pronta Pronta Agora é quase 5 horas E a gente tá indo pra cervejaria Seguindo na hora que eu olhei no teu céu Dois tênis Tô levando um moletom Caso fique frio Oi, Cristal Oi Acabamos de chegar na cervejaria Oi, mamãe Oi, mãe Oi, mãe Oi, mãe E aí E aí Meu Deus Vão 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 Tchau. 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 Oi, Du. Oi, gente. Tudo bem? Dá oi do meu canal. Tchau. 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 Bom, pessoal, eu trabalho no caixa com a minha mãe, mas eu já estou sem computador. Então eu vou só fazer companhia por enquanto. Hoje ela vai trabalhar no Balcão do Meio, que faltou uma das nossas meninas, e ela vai ajudar hoje a entregar os pratos do restaurante. A hora que começar a chegar a gente, eu vou pra lá. Bom, pessoal, eu cheguei em casa às 10h para meia-noite. Hoje foi mais tranquilo, e a gente fecha mais cedo por causa do decreto municipal, que tem que estar todo mundo em casa até meia-noite. E a hora que eu cheguei, eu joguei mais uma partida de esquivo com a minha mãe, porque a gente estava empatada, a gente jogou quatro, eu ganhei duas, ela duas. Aí em casa a gente desempatou e eu ganhei. Então, agora eu vou tirar a maquiagem e me preparar para dormir. Boa noite e até amanhã. Bom dia, pessoal. Bom dia. A gente está indo comprar café da manhã. Vamos tomar café gostoso. Oi, pessoal. Acabei de ir na papelaria, comprar agendas e caneta. Dá oi, papai. Uma agenda 2021, caneta azul preta e grafite 0509. Agora a gente vai dar uma passadinha na cervejaria e depois vamos no mercado. prontagem. A gente vai dar uma passadinha. Bom dia. 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 Minha ameaça, querida Estamos saindo do mercado agora A gente vai buscar cristal na casa da vovó E aí, vambora Dá oi aqui pra tua irmã Oi Dá oi pro meu vlog, vovó Dá oi pro meu vlog Dá oi pro videozinho dela Oi, mas não vai pôr isso não, meu cabelo Vai, vovó Abre aqui só, é só puxar Banda um beijo Beijo Oi essa foto não Vem, vamos lá Vai lá, vai lá Ah, tá preso, não vai lá Vem, vai, vim, vim, vim Vem, vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, 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 vim Que lindo Vim, vim Vim Vim, vim Agora a Cristalzinha já tá aqui com a gente Saindo pra casa almoçar, né Cristalzinha? Vamos almoçar agora Oiêê, chupinho? Bom, agora que eu já dei uma dormidinha Eu vou tomar um banho e me arrumar pra ir de novo pra cervejaria hoje Agora eu vou arrumar as minhas coisas pra levar pra cervejaria Porque eu tenho que fazer umas coisinhas E aí eu vou fazer enquanto eu tiver lá Aqui eu tô levando meu notebook Aqui na sacola eu vou levar as minhas agendas pra ver o que eu tenho pra fazer E meu estojo E aí? Tá tudo separado aqui já Também vou levar minha blusa porque vai chover Minha bolsa tá aqui, tudo certo Tá chovendo pra caramba já Eu vou passar maquiagem agora Pronto, terminei a maquiagem O cabelo eu vou arrumar no carro E eu já estou indo Tudo certo Eu vou passar maquiagem agora Eu vou passar maquiagem agora Pronto, terminei a maquiagem agora E aí? Pronto, terminei a maquiagem agora E aí? Pronto, terminei a maquiagem agora E aí? Eu vou passar maquiagem agora 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 Ah, não é o que é isso? Não é o que é isso? Oh, querida! Não é o que é isso? As múmias do sarcófago Resolveram sair da tumba Passaram os 15 minutos Eu vou lavar o rosto agora Prontinho pessoal, lavei o rosto Agora eu vou dormir E esse vídeo fica por aqui Então se inscrevam, deem um like, compartilhem E assistam os outros vídeos do canal também E até a próxima Beijo galera